E, gente, a Palavra de Deus, às vezes, é tida como alguma coisa piegas, né? Tem gente que fala assim, ai, que coisa cafona, lê a Bíblia, mas ela é tão sábia, ela é tão poderosa, ela é um livro tão maravilhoso e vivo, e eu vou te falar. Lá em Provérbios, o sábio, no capítulo 16, versículo 9, fala assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso tudo mostra que quando a gente resolve caminhar com Deus, a gente faz planos, a gente até desenha aquilo que a gente quer, mas a gente entrega nas mãos de Deus, porque é Ele que vai determinar aquilo que é bom pra gente. Porque também a Bíblia fala que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a gente decide caminhar com Ele, entrega a nossa ansiedade, entrega a nossa dúvida, nosso medo nas mãos dEle, aí, gente, dá tudo muito certo na nossa vida. Eu vou te falar, faça uma escolha assertiva, escolha viver pela fé, escolha viver em amor, faça o seu melhor, siga o que tá nesse livro tão lindo, tão sábio, tão vivo. Eu tenho certeza que a sua vida, que já pode ser até muito boa, vai ser cada vez melhor, tá bom?